Galera, eu vou estar trazendo pra vocês aqui uma dica top, muito fácil fazer o nó, de unir mono com mono Eu vou estar ensinando vocês a fazer o nó primeiro, depois no final do vídeo eu vou estar ensinando vocês, falando pra vocês qual a utilidade desse nó nas pescarias, beleza? Pra fazer o nó eu vou estar utilizando duas linhas aí, a Saga Soft e a Super Hygon Soft, mas isso daí é assunto pra outro vídeo em questão de marca de linhas, né? Beleza? Primeiro galera, como vai ser a linha da carretilha e a linha do chicote, vocês colocam uma pra cada lado pra facilitar, beleza? Vamos levar em consideração que a verde é a linha do chicote e a vermelha é a linha da carretilha, beleza? Encostou as duas aqui, uma na outra, o primeiro passo do nó é um nó simples, tá? Tá? Uniu as duas, faz um círculo, passou por dentro aqui as duas pontas, apertou, é um nó comum, beleza? Vai estar uma ponta pra cada lado aqui, o que vocês vão fazer? Vão trazer o contrário, vão passar a linha da mão direita pra mão esquerda e a linha da esquerda pra mão direita, beleza? Vai formar esse balãozinho aqui, tá andando pra ver aí? Aí galera, é muito fácil agora, vocês vão pegar qualquer uma das duas linhas e vai passar por dentro uma da outra por volta de 8 a 9 vezes Isso daí é a quantidade de voltas, quanto mais voltas vocês derem, mais resistente fica o nó, porém maior ele fica também Então eu gosto de dar aí umas 8, 9 voltas, beleza? Vocês vão dar as voltas galera, vai ficar assim, vai ficar um segundo círculo aqui em cima, beleza? Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão segurar aqui e vão pegar essa ponta do nó falso que vocês tinham feito aqui e passar por dentro desse círculo Tá vendo? Vou passar de novo aqui pra vocês não ficarem dúvidas Vão pegar a ponta e passar por dentro do círculo Aí ó, vai ficar esse formato aqui O que vocês fazem agora? Segura essa ponta aqui com a boca E vão puxar as linhas, uma de cada lado E aí o nó vai se fechando Aqui galera, é importante vocês darem uma lubrificada aqui Porque na hora que vocês esticarem a linha, corre o risco de uma linha queimar a outra Beleza? Deu uma lubrificada, segura aqui essa ponta E vai puxando devagar Até formar o nó Aqui vocês podem apertar Bastante Vocês vão ver que o nó ficou perfeito aqui Tá vendo? Tem que ficar uma parte da vermelha pro lado da verde E a verde ao contrário do lado da vermelha Vai ficar esse nozinho aí Vocês vêm com um cortador de unha aqui Certo? Que vai sobrar essa ponta Vocês podem cortar o mais rente que vocês conseguirem Beleza? Vai ficar esse nozinho aqui Vocês conferem galera Tem vez que Muito raro Mas tem vez que o nó dá errado A maioria das vezes que dá errado é porque queima Uma linha queima a outra Não lubrificou certinho Aí ó Se vocês puderem notar Ficou um nó muito pequeno Muito pequenininho o nó Muito resistente Eu tô fazendo força aqui ó De verdade Se eu fizer mais força acaba cortando minha mão Entendeu? E é essa a dica aí Aí galera Pra que que eu utilizo esse nó? Várias situações A primeira Deu uma cabeleira Enroscou com a linha do parceiro lá do outro lado Ficou 30 metros de linha pra frente Que que eu vou fazer? Às vezes eu tô com uma carretilha que tem 100 metros de linha no carretel só Não dá pra pescar com 70 metros Vocês concordam? Dá pra unir essas linhas galera Não atrapalhe em nada no arremesso Eu garanto 100% Que você não vai perder peixe por conta desse nó Beleza? Uma segunda situação galera É pra substituir o girador Entendeu? Tem várias pescarias aí Com pão de queijo Geléia de mocotó Massa de fundo Salsicha flutuando Que é aqueles esquemas que vai só O pessoal costuma colocar um girador Na linha da carretilha E uma linha transparente aqui Pra ficar mais manhoso Em vez de eu colocar o girador e a boia-guia Eu faço esse sistema aqui No lugar da linha verde seria uma linha transparente De fluo carbono Ou a linha de chicote da sua preferência aí E direto o anzol Fica menos informação ainda Beleza? Fica mais manhoso ainda Que não precisa do girador E não precisa da boia-guia Às vezes a boia-guia Acaba assustando o peixe Pessoal Onde o peixe é muito manhoso Beleza? Essa aí é a dica Se você gostou Deixa o like no vídeo Compartilha com os amigos aí Se inscreva no canal Vou estar sempre trazendo dicas bacanas Assim pra vocês Beleza? Obrigado